Oi carinha, eu vou começar uma série de Minecraft pra vocês Deixa o like aí pra me dar uma força, se inscreve também e comenta aí nos comentários Vou começar aqui Vamos lá Vamos embora 350 tipos de peixe Tem r$1355 Deixa eu botar esse Deixa eu botar esse Deixa eu botar aqui Deixa eu botar Deixa 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.